Abra a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, versículo de número 5 Para a gente ganhar tempo, Isaías 38, verso de número 5 Glórias ao teu nome Jesus, o Senhor é adorado neste lugar Vamos lendo 3? 1, 2, 3 Vai e diz a Ezequias Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim Nesta manhã, Deus está lhe dizendo Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas Feche os teus olhos por um instante, Pai eterno Somos totalmente dependentes de ti, Jesus Ó Senhor, que esta manhã, esta palavra, ela produz em nós frutos Pai, de certeza que o Senhor é fiel com a sua palavra Nós já te adoramos aqui de tantas formas maravilhosas Tantos cânticos poderosos, Pai, que exaltaram o teu nome Nós te adoramos com os nossos recursos E chegou a hora do Senhor continuar a falar conosco através da tua palavra, Pai Eu sei que há pessoas que entraram aqui em busca de uma resposta Que esta palavra possa ser resposta ao coração desta pessoa, Pai Que ela possa sair daqui diferente Que ela possa sair daqui tocada pelo poder e autoridade que há no teu nome Senhor, se entrou alguém aqui que está afastado da tua presença Que ainda não aceitou a ti, ó Espírito Santo Convença, Pai Faça uma grande obra no coração e na vida desta pessoa Que o Senhor venha derramar sobre nós algo grande, algo novo Senhor, de mim eu não tenho nada, eu não posso nada porque não sou nada Mas o teu Espírito que habita em mim pode, Senhor, usar uma vez mais a minha boca Para liberar uma palavra profética sobre a tua igreja Que as manifestações do teu poder sejam, Senhor, no nosso meio Pai, haja Espírito Santo Porque a Bíblia diz aonde o Espírito está, ali a liberdade E eu sei que o Senhor está entre nós, Pai Te peço, continue conosco, nesta hora, no nome de Jesus Quem pode dizer amém? Amém! Quando a gente lê a história de Ezequias O seu nome por si próprio já relata muito aquilo que Deus realizou em sua vida Porque a tradução do hebraico para o nome de Ezequias Significa o Senhor fortalece Repita comigo, o Senhor fortalece A história bíblica vai contar que Ezequias foi o décimo terceiro rei de Judá Alguns falam como décimo segundo ou décimo segundo ou décimo terceiro O que faz nos levar é que ele reinou sobre Judá Após que o reino foi dividido em duas partes E a história vai contar que ele reinou por 29 anos sobre aquela terra A história bíblica também, ela vai relatar que Ezequias Ele foi um rei piedoso com todos Ele era um homem bom Repita comigo, Ezequias Era um homem bom E os relatos bíblicos vão demonstrar que ele era assim mesmo Quando você lê lá o texto que está escrito no segundo livro dos reis de Israel No capítulo 18, no versículo 5, o texto vai dizer assim Não houve outro como ele Nem antes nem depois Porque Ezequias, repita comigo Ezequias Confiava no Senhor Tanto é que Jeremias também ele pega e ele relata alguns trechos Falando a respeito da fidelidade de Ezequias Ezequias ele era um rei do bem Ele era um homem tão justo Ele era um bom religioso Ele era um bom servo de Deus Porque desde que ele assumiu ainda na sua juventude o reinado de Judá A história vai contar que o primeiro ato que Ezequias ele faz É justamente não fazer nada primeiramente para si Ou para benefício do povo Mas quando Ezequias ele assume o reinado de Judá A história bíblica vai contar Que o primeiro ato que ele faz Juntamente com os seus súditos Foi restaurar o culto a Deus Repita comigo Restaurar O culto a Deus Em outras palavras Ezequias ele assume o reinado de Judá E ele começa a dizer Antes Aqui todo mundo fazia cultos a vários deuses Antes cultuavam-se a si mesmo Mas agora Eu quero lembrar a vocês De quem nós somos linhagem Nós somos linhagem do rei Davi O homem segundo o coração de Deus Nós somos da linhagem de Salomão Cujo a história vai nos contar Que nosso antepassado Salomão Ele construiu um templo de adoração ao Senhor Ele construiu o grande templo de Jerusalém Salomão foi aquele que o Senhor apareceu para ele Dizendo Ei meu filho Peça o que você quiser Que eu lhe farei E ele falou Eu só preciso de uma coisa Sabedoria para entrar e sair diante do teu povo Aí Deus olha para ele e fala Eu gostei disso Mas além disso eu vou te dar riqueza Eu vou te dar grandes coisas E você será reconhecido sobre toda a terra O mesmo Salomão que antecedeu a Ezequias Antecessores dele Antepassados dele Foi o Deus que depois que o templo foi inaugurado O Senhor apareceu para ele pela segunda vez E o Senhor fez uma aliança com Salomão Que esta aliança consequentemente também estava debaixo Aliás sob a vida de Ezequias A história bíblica vai contar no segundo livro das crônicas No capítulo 7 Que quando o Senhor apareceu a segunda vez para Salomão O Senhor falou Salomão eu gostei que você construiu esta casa para minha adoração Eu gostei que você fez isso Então a minha aliança contigo é agora Pode acontecer tudo de mal sobre o meu povo Pode vir peste Pode vir tribulação Pode vir a fome sobre a terra Mas a aliança que eu tenho contigo e com o meu povo é a seguinte Se o meu povo que se clama pelo meu nome Se humilhar e orar Se converter dos teus maus caminhos Então eu os ouvirei do céu Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra A aliança que Deus fez com Salomão Foi que Deus Repita comigo Deus Iria Ouvir o seu povo Ezequias tinha essa certeza Que o Deus que ele servia Era um Deus de aliança Que o Deus que ele servia Era um Deus que havia feito uma aliança Ezequias ele tinha plena convicção Que o seu pai Não havia feito um reinado segundo a vontade de Deus O seu pai havia desvirtuado totalmente da vontade Do centro daquilo que o Senhor havia declarado para a nação de Israel Mas quando ele assume Judá Ele começa a dizer Antes de pensar em mim E antes de pensar no povo Nós precisamos trazer de volta O verdadeiro culto ao Deus de Israel Aquele que é digno de honra De glória, poder e louvor A adoração Deixa eu falar algo de Deus Para a tua vida Que está aqui nesta manhã Sabe por que muitas vezes As coisas ainda não abriram em teu favor? Sabe por que muitas vezes As coisas não romperam em teu favor? Olha para o irmão que está do teu lado E fala Porque a prioridade está errada Diga para ele A prioridade está errada Porque se a Bíblia é a palavra de Deus E a prioridade é Deus ser adorado Quando você adora a Deus de todo o seu coração Deus se levanta do trono dele e fala Chegou a minha hora de agir Chegou a minha hora de realizar Eu desço na terra Com mão forte Para declarar a vitória sobre o meu povo Ezequiel sabia que o negócio estava mal Ele falou Não está certo esse negócio A gente precisa voltar a buscar a Deus de todo o coração Ele reúne todo o povo Ele reúne os sacerdotes Ele reúne os levitas E fala-lhes Não podeis ignorar os males Que sofrestes por causa dos pecados do rei meu pai Desde que ele deixou de prestar a Deus A soberana honra Que lhe é devido E pelos crimes que vos fez cometer Persuadindo-vos a adorar os falsos deuses Que ele adorava Assim experimentastes os castigos Que seguem a impiedade Exorto-vos a renunciar a tudo isso A purificar as nossas almas da sordidez Que as desonra E as usurnides aos sacerdotes e aos levitas Para abrimos o templo do Senhor Purificá-lo com solene sacrifício E restaurá-lo a sua primitiva magnificência Pois é o meio de aplacarmos a cólera de Deus E torná-lo novamente favorável a nós Pega na mão do irmão que é do outro lado E fala Quer ver as coisas acontecerem novamente? É tempo De purificação E santificação Meu irmão Quando você entende isso Vira essa chave Oh glórias a Deus Me traz a memória O texto de Josué Josué Ele tinha a tarefa De levar o povo Até a terra prometida E ele precisava Atravessar o Jordão E diz o texto lá em Josué Que antes de atravessar o Jordão Ele reúne o povo E falou assim Meus queridos Minhas queridas Povo de Deus Que vai até a terra prometida Santificai-vos Porque amanhã O Senhor fará maravilha No meio de vós Levanta a tua mão Que é profético Se hoje a tua prioridade For outra Se hoje você tomar uma posição E dizer Senhor Eis aqui Muda minha vida Muda minha história Eu quero ser melhor Eu quero santificar Eu quero te adorar Eu quero declarar Que você vai ver o céu se abrir E as maravilhas de Deus Acontecer sobre a tua vida Só quem crê nisso Dá um prato de glória E exalta o Deus Todo poderoso Depois de ele haver falado isso A história bíblica vai dizer Que Os sacerdotes Eles abriram o templo Purificaram Prepararam os vasos sagrados Colocaram as ofertas Sobre o altar Segundo como era feito De costume Dos seus antepassados Quando eles preparam O templo Ezequias Ele dá uma ordem Ele diz Povo Eu convido todos vocês Para que venham A Jerusalém Afim de que nós Possamos celebrar As festas dos pãos astos Que havia sido Abandonada Há muitos anos Pela impiedade De reis antepassados E ele manda o convite E vai ali Os embaixadores Aqueles que representavam o rei Convidar o povo Mas muitos Israelitas Não somente Recusaram a proposta Repita comigo Não somente Recusaram a proposta Mas também Zombaram Dos embaixadores do rei Era como se alguém Chegasse e dizia Ó Meu querido O rei está te convidando Para que nós possamos ir Para o tempo Para adorar Como os nossos Antepassados Fazer Aqui eu quero ouvir Rei nada É vocês é tudo doido Adorar a Deus Eu estou aqui na minha vida Eu quero viver isso Eu quero viver do meu jeito E dessa forma Mas o que me chama A atenção Na história bíblica É que mesmo Que muitos Zombaram Mesmo que muitos Se recusaram A escutar a proposta Do rei Convidando-os A estar novamente Em Jerusalém Ainda sobraram Os remanescentes Olha para o mal Que está do outro lado E fala Ainda sobrou aqueles Que querem voltar Andar na vontade De Deus Por isso que nós Não devemos nos preocupar Muitas vezes Nós como os pastores Se preocupamos Mas por que está acontecendo isso Prega a palavra Deus se responsabiliza Prega a palavra Mas pastor Não estão me ouvindo Na minha casa Prega a palavra Mas pastor Não estão me ouvindo Na minha família Prega a palavra Mas pastor Não estão me ouvindo No trabalho Prega a palavra Porque ainda Há aqueles Que vão entender Que se faz necessário Voltar para adorar Em Jerusalém Voltar para a presença Do Pai E adorar aquele Que é digno De honra Glória Poder e louvor E adoração Sempre vai haver Um grande número Da tribo de Manassés Zebulon e Sacar Como ouvido Pela palavra Dos profetas Converteu-se A eles E foram para Jerusalém Adorar a Deus Foram lá Depois que chegaram Lá em Jerusalém Acompanhados Por todo o povo Ezequias subiu ao templo Onde ele ofereceu A Deus Por si mesmo Sete touros Sete bodes E sete carneiros Os levitas Em torno deles Cantavam Ao som De diversos instrumentos De música Hinos De louvor a Deus Seguindo justamente O que Davi Já havia determinado Seguindo o que O rei Davi O grande rei Davi Falava Vocês tem que ir Vocês precisam adorar Os sacerdotes Diz a história Que eles tocavam As trombetas Enquanto o rei E todo o povo Prostrava-se de rosto Em terra Para adorar a Deus Oh meu Deus Eu fico pensando Vem cá pastor Não, não Fica aí Marcelino Vem cá Marcelino Marcelino está representando O rei e o povo Está representando A igreja Hades a Brasil Nesta noite Ele chega em Jerusalém Dobra o joelho Com o rosto Em pó No pó Coloca o rosto Na terra E começa a adorar Eu fico imaginando Conjecturando Deus do céu Assistindo aquela cena E dizendo Eu estou ouvindo Alguma coisa diferente De Jerusalém Estou ouvindo Um barulho Diferente de lá Mas faz tempo Que eu não ouço Nada vindo Daquela banda de lá Deixa eu me colocar No pé do trono Para ver o que está acontecendo Tem alguém Que está lá Me adorando novamente Tem alguém Que está me exaltando Novamente Agora o que eu vou fazer Eu vou devolver A minha presença Para o rei Eu vou caminhar Com ele na terra Eu vou abençoar ele Na terra Dos viventes Levanta a tua mão Que isso aqui é profético Levanta a tua mão Que aqui é profético Se você voltar a adorar Como você adorava Deus vai se levantar Do trono Se você começar a exaltar Como você exaltava Deus vai se levantar Do trono E vai dizer Eu vou caminhar Contigo na terra Eu vou pular uma parte Aqui já Para ir para Para a gente aplicar A palavra Vamos aplicar a palavra Já para acabar Presta atenção Diante de toda a história Se levanta o rei assírio Para querer Acabar com Ezequias Você tem que pagar Os impostos Que seu pai pagava Você fez uma carta Afrontando o Deus de Israel Ezequias Porque irmão Quem sabe Tenha certeza Que Deus ouve oração Ele não quer resolver Tudo no braço da força Olha para o mal Que está do teu lado Fala para de resolver As tuas situações Com teu braço E com a tua força Tem gente que tudo na igreja Quer Ah eu vou dar na cara Ah tem gente que é lado Eu sou sangue de nordestino Ah eu nasci assim Não, não, não Você nasceu assim Mas quando você entregou A sua vida para Jesus Você foi lavado E remido Pelo sangue do cordeiro Para com esse negócio Que ninguém te muda O Espírito Santo de Deus Ele pode te mudar Ele pode fazer uma obra Na tua vida Basta você querer Basta você querer Esse negócio Tem gente que quer resolver Tudo na força da mão Mas Ezequias sabia Fui afrontado Pegou a carta Dá um papel aqui Está aqui a carta de afronta Entrou e falou Deus Ele está pensando Que está falando comigo Mas eu não sou nada sem ti O Senhor é o Deus da minha vida Está aqui a carta Agora está com você Jeová General de guerra Deus todo poderoso Quando resolve na oração Meu irmão As coisas são diferentes Quando você resolve Com os teus braços Aí não dá nada certo Mas quando você vai Para a oração Pode ter certeza Que o céu se levanta No teu favor Ah meu irmão Pega na mão do irmão Que está do seu lado E fala A partir de hoje Tu vai orar mais E vai parar de querer resolver Aquilo que é para Deus Fazer na tua vida Para de querer resolver Aquilo que Deus Pode fazer na tua vida A história você sabe Mas já vamos para a aplicação Do texto de Isaías 38 Ezequias fica doente Fala comigo Ezequias Fica doente Está lá na cama Enfermo Está lá E a história vai dizer Que a enfermidade Era para a morte E aí ele recebe Uma visita Chega lá O mensageiro Ei Está aqui a porta Profeta Isaías Manda entrar Porque a melhor coisa Quando você está doente É receber uma visita Fala sério Sim ou não É bom não é irmão A gente visitar No hospital Orar por alguém Está enfermo Isso é maravilhoso Quando o profeta fala Talvez o coração dele Pensou assim É hoje que a minha história Vai mudar Aí o profeta Olha para ele e fala Ô rei Fala O profeta Conta aí O que Deus quer falar comigo Põe a tua casa em ordem Você vai morrer E não vai viver Pense o cidadão Esperando uma palavra De conforto Pastor Marcelo Coloque as coisas em ordem Que vai morrer Não vai viver Só que Ezequias Tinha a chave Repita comigo Ezequias Tinha a chave Olha para o mal Que eu estou lá Você tem a mesma chave Meu irmão É só usar É só usar Gente É só usar A chave Que Deus já deixou Para você Se ele não tivesse A chave Ele ia falar Que eu vou morrer Na cama você vai morrer Também profeta Vai acabar com a tua vida Mas a Bíblia Ela fala que ele foi usar A chave E no versículo Louvado é o nome do Senhor No versículo De número Aleluia 3 ele diz assim Coloca para mim Isaías 38 Verso 3 Vamos ler 1, 2, 3 E diz Ah Senhor Lembre-se Peço-te que andei Diante de ti Em verdade Em com o coração Perfeito E fiz o que era reto Aos teus olhos E chorou Ezequias Marcelino Ezequias Você é o rei Não O Marcelino Deixa o Marcelino Vem cá Está na cama Deita na cama Aí Hoje ele Vou sujar sua roupa Depois eu pago A lavagem do terno Em paz Ele orou E chorou Quando ele orou E chorou Ele começou A usar a senha Que ele tinha E aí Deus No trono dele Fala Oh como é bom Quando alguém Começa a usar A chave A senha Que eu dei Para vencer As batalhas Da vida Que para de murmurar Para de reclamar Para de falar Da uma da vida Do outro Para de levantar A falsa calúnia Para de criticar Ministério Pastor Igreja Mas quando Começa a orar Aí Deus Falou Ah Deixa eu ver Quem está orando Ezequias Hum Deixa eu abrir Aqui o livro De Ezequias Ah Purificou o templo Me adorou Trouxe de volta O culto Para mim Ah Ah Eu conheço Quem é Ezequias Eu conheço Quem é Ezequias Aí Deus No trono dele Pega e fala Vem cá Isaías Vem cá Vem cá Marcelino Marcelino vai ser Isaías Fica aí Marcelino Fica aí você no chão Marcelino Você chorou Está chorando e orando Aí Deus fala Para o profeta dele Volta lá Volta lá E fala para ele assim Ouvi a tua oração Ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas E vi as tuas lágrimas E acrescentarei E acrescentarei Quinze anos Quinze anos Pega ele pela mão Agora ele levanta Pega na mão do irmão Para o outro lado Fala Deus ouve a oração Tem igreja que não quer mais orar Mas eu continuo dizendo Deus ainda ouve oração Deus ainda ouve e clamou Deus ainda Ele ouve e clamou De um povo sincero e fiel Aquilo que você faz Na obra de Deus Não passa em branco não Meu irmão Na hora certa Deus vai ouvir A tua oração Deus vai se levantar Do trono Deus vai mostrar Fica de pé Eu vou cumprir O que eu prometi Deus ouve Fala para o irmão Que está do outro lado Fala Deus está ouvindo Fala Fala para ele Deus está ouvindo a tua oração Fala Deus está colhendo As tuas lágrimas Diga para ele Deus está colhendo Deus está colhendo Não para de orar não Irmão Não para Mas pastor Estou fraco Continua orando Continua orando Que Deus vai se levantar Do trono dele E vai mudar Esse decreto Em favor da tua vida Cante assim comigo Assim Em fervente oração Vem o meu coração Na presença Na presença De Deus Deu Amar Mas só pode destruir O que estás a pedir Quando tudo Deixar Você pode levantar sua mão E cantar Quando tudo Perante o Senhor Estiver E todo Teu ser Ele Controla Só então Hás de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Quando tudo Deixares No altar Cante o verso 2 Maravilhas 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 Você virá socorrer Quando tudo deixares faltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares faltar Só mais uma estrofe, se orares porém, só igreja Se orares porém, sem o teu coração Terá paz que o Senhor pode dar Foi por Deus não sentir Que a tua alma se abri Tudo, tudo deixando faltar Cante Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares faltar Levante a sua mão e então começa a orar Começa a orar Começa a orar Fala assim, Jesus, eu estou aqui, Pai Eu estou aqui nesta manhã, Senhor Eu estou precisando, Pai, da tua intervenção Eu estou precisando, Pai, deixar no altar, Senhor A minha súplica Porque haverá resposta Haverá resposta Haverá resposta Haverá resposta Da parte de Deus Da parte de Deus Da parte de Deus Só mais uma vez Só mais uma vez o coro Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares faltar Aleluia Tem que deixar Tem que orar Eu sei que não foi apresentado Mas se tem alguém hoje aqui que entrou nesse cu Que você está afastado dos caminhos do Senhor Ou se tem alguém aqui nesta manhã que não entregou a sua vida a Jesus ainda E hoje você entende que você não vai resolver os teus problemas na tua força Mas buscando ao Senhor Entregando a sua vida a Ele Você me fala Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus Jesus A sua vida é um barco que está no mar E quando você entrega a sua vida a Jesus Você diz Jesus, toma a frente Ele toma a direção desse barco E olha pra você E diz assim Não é porque eu estou na direção Que você não vai enfrentar ondas altas Ventos contrários Você vai enfrentar tudo isso Mas a garantia que eu dou É que eu estou no controle desse barco E nós vamos chegar lá do outro lado Mas tem decisões que tem que ser você É pessoal Ninguém pode tomar por você E hoje Deus está dizendo Eu marquei esse encontro contigo Para mudar a história da tua vida Se tem alguém aqui nesta manhã Deus está aqui irmãos Amém 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 Ave Deus está falando com alguém aí E você está resistindo Por quê? O teu coração está batendo acelerado Será que é comigo que esse homem está falando? É com você mesmo que eu estou falando Deus está falando com você E você lembra das madrugadas Que você passava buscando ao Senhor Mas o inimigo te enganou Mas hoje Deus está dizendo É manhã de reconciliação Cadê você? Saia do teu lugar rapidinho Porque Deus está falando com mais alguém aqui nesta manhã Deus está falando com você Sai do teu lugar e vem Porque hoje Deus quer Reapar essa aliança contigo Deus quer mudar A história da tua vida Cadê você? A quarta pessoa Você tem 20 segundos para sair do teu lugar Eu não vou insistir Deus está tocando no teu coração Mas tem coisas que você precisa dar o primeiro passo Para Deus dar o segundo Então é você e Deus agora Cadê você? Estende as mãos para cá Nós vamos orar por estas vidas Pai eterno Senhor, esses três irmãos que vieram aqui no altar Pai O Senhor é um Deus que escreve novos tempos E novas histórias O Senhor é um Deus que perdoa pecados e falhas O Senhor é um Deus Pai amado Que o teu Espírito Santo habita A partir de agora neles Para fazer algo sobrenatural Pai Eles vão ver o agir da tua parte O Senhor ainda vai dar o último decreto Para a glória do Senhor Para a glória do Senhor Para a glória do Senhor Nós declaramos no nome de Jesus No nome de Jesus Você está tomando a decisão, minha irmã? Não? Está acompanhando, né? Para a glória de Deus Aplauda o Senhor Jesus pela decisão dos nossos três irmãos Abrace aí Deixa o nome Que a tua semana seja de paz, de vitória e de milagres Que as boas mãos do Senhor não se aparte de você Nem da sua casa, nem da sua família Viu? No nome de Jesus Viu? Sí